Betume Colors Produto indicado para efeitos variados como envelhecimento, pátinas, tingimento e efeitos manchados. Pode ser aplicado com pincel ou esponja sobre madeira, gesso, cerâmica e MDF. Quando utilizado com gel para matizar, o seu tempo de secagem diminui. Permitindo o maior alastramento. Efeito de envelhecimento Molhamos um pedaço de malha e retiramos o excesso de água. Com a peça bem seca, vamos aplicando o Betume Colors por partes. Depois, com a malha umedecida, retiramos o excesso, já criando o efeito envelhecido. Este processo poderá ser feito sobre texturas ou sobre uma figura. Sobre figuras, o ideal é que envernize a peça antes de fazer o efeito, principalmente sobre papéis. Também aproveitando o paninho sujo, você poderá envelhecer de forma mais suave. Você pode envelhecer retirando ou colocando mais Betume Colors. Efeito de madeira com carimbo Utilizando a cor marrom café com gel para matizar, aplicaremos com um pincel e depois com um carimbo de madeira. Aplicamos sobre a peça para obter o efeito de madeira. Efeito de pátina Com um pincel desgastado ou um pincel leque, pegamos uma pequena quantidade de Betume Colors. Com as cerdas do pincel bem abertas, aplicamos levemente sobre a peça. Nas laterais, carregamos um pouquinho mais de pintura. Imitação de madeira Aproveitando a pátina, vamos fazer uma imitação de madeira. Colocamos a fita crepe sobre a peça, rasgamos em algumas partes. Para que a tinta não passe pela fita, passamos uma lixinha sobre a fita para que fique bem fixa na pintura. Agora, com a tinta acrílica fosca, pintamos os espaços deixados pela fita. Aguardamos a secagem. Removemos a fita e com uma esponja, aplicamos o Betume Colors sobre a superfície. Com o outro lado limpo da esponja, removemos o excesso. Efeitos com esponja Utilizando duas cores, aplicamos o Betume Colors com um pincel. E com uma esponja, fazemos o efeito desejado. Efeito com tecido Com um tecido umedecido enrolado, deslizamos sobre o Betume Colors aplicado, criando um belo efeito. Com o mesmo tecido enrolado, podemos criar um efeito imitando cestaria. E torcendo o tecido enrolado, fazemos um efeito imitando flor. Nesta parte, utilizamos uma renda como carimbo sobre o Betume Colors ainda molhado. Efeito com pedacinho de papelão Com um pedaço pequeno de papelão, deslizamos sobre a pintura para fazer o efeito que desejamos. O Betume Colors permite a criação de diversos efeitos com os mais diversos materiais. Efeito com pedacinho de papelão